Bem, pessoal, essa questão foi cobrada na CEDUC em uma avaliação diagnóstica que trata basicamente em calcular o resultado da divisão de 101.101 por 101. Bem, como aqui no divisor eu tenho três algarismos, a gente vai pegar esses três primeiros algarismos aqui, da esquerda para a direita, até porque esses três primeiros, quando eu comparo aqui com o divisor, tem que ser maior ou igual a 101. Vamos lá, começar a dividir aqui. 101 dividido por 101 dá 1. Então, eu coloco aqui no quociente 1, multiplico 1 vezes 101 dá 101, e coloco aqui embaixo subtraindo K0, 0, 0. Aqui eu vou baixar o próximo número, que é o número 1. 1 não dá para dividir por 101, então eu coloco aqui 0. Dá para baixar o seguinte, o 0. Será que 10 dá para dividir por 101? 101 não dá, não dá, não é? Então, eu coloco aqui 0, porque não dá para dividir. E o seguinte aqui, eu tenho 1. 101 dividido por 101 dá 1. Então, eu coloco aqui 1. 1 vezes 101 dá 101. Subtraio. O resto dessa divisão vai dar 0. Alternativa correta, letra E. Ok? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se gostou, dá aquela curtida, compartilha. E até a próxima.